Deixa eu apresentar a vocês o Ricardo. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem. Ele trabalha nas lojas americanas no departamento de CDs e computadores, é isso mesmo? Isso. Ó, o Ricardo não é um expert em computadores. Ele entende um pouco de tanto escutar e oferecer e tal. Mas é o seguinte, mesmo porque não é bem esse o seu departamento, né, Ricardo? Isso. O senhor é mais CD, não é? CD. Tá bom, ele atende aqui, eventualmente, nos computadores. Isso é pra vocês que estão assistindo o Shop Tour saberem o que representa a internet hoje no mundo. Se eu quiser comprar um computador sem placa de internet, tem? Não tem. Não tem? Tudo hoje vem com placa de internet? Tudo hoje com internet. Mas se eu insistir e quiser um sem internet? Aí vai ter que fazer um pedido pra vir a placa sem internet. Separado? Separado. Legal, Ricardo. Obrigado, viu? Pode continuar lá no CD que eu sei que tá ocupado lá. Obrigado. Viu como é que é? Hoje, se você quiser um computador sem internet, tem que encomendar especial. Não é legal? Quer dizer o seguinte, que esse ano já, todo mundo que tá adquirindo o computador, tá adquirindo com internet. Então, você comprou o computador, tem telefone, por que é que você não vai ter internet na sua casa? Posso saber? 30 reais por mês, pra você ter um provedor. Todo mundo, no ano que vem, vai ter internet. Se hoje nós temos um milhão e meio de usuários no Brasil, nós vamos ter, no ano que vem, 20 milhões de usuários. Você pode apostar. Obrigado.